Olha, vamos lá, vamos girar com cidade. Pai, mãe e filho da mesma. É família, né gente? Foram mortos a tiros pelo vizinho. Olha a família. Os três, os três, Percival. Os três foram mortos. O autor do crime, vou contar pra vocês quem é. Vamos lá. Emerson Donizete Ferreira, 48 anos. Eliette Diniz Pereira, 43 anos. E Felipe, menino de 10 anos, que aparece na foto da esquerda. Chegavam em casa de carro quando foram surpreendidos por Paulo Roberto. Tá aí, 52 anos, o assassino. Esse homem fez vários disparos. Depois de cometer esse crime, ele se mata. Ele tira a própria vida. Nós temos reportagem com as últimas informações do caso, com detalhes dessa história. Emerson Donizete Ferreira, de 48 anos. Eliette Diniz Pereira, de 43. E Felipe de Oliveira Ferreira, de 10 anos, foram assassinados na porta de casa. Pai, mãe e filho foram mortos por um vizinho. Paulo Roberto da Silva, de 52 anos, se matou depois de atirar nas vítimas. O crime foi nesta rua, aqui no bairro Parque dos Municípios 2. Testemunhas contaram aos policiais que momentos antes viram o autor na calçada. Paulo Roberto aparentava estar nervoso e a todo momento olhava aqui, na direção da casa das vítimas. Foi então que a picape da família apontou no alto da rua. Ele não pensou duas vezes e começou a atirar contra o veículo. Segundo a polícia militar, Emerson era quem dirigia a picape. Ele morreu no local. Já Felipe e Eliette chegaram a ser socorridos pelos policiais, mas morreram no hospital. No velório das vítimas, muita comoção. A surpresa é geral, né? Quando a gente vê a cidade inteira mobilizada, você vê que o assunto da cidade é uma violência tão grande, uma tragédia tão grande, com a família não foi diferente. Para nós, uma surpresa total. Ele contou ainda que os três eram muito queridos e que Felipe não era filho biológico da sobrinha, mas foi criado por ela. O Felipe é filho do Emerson, né? Vem de uma relação anterior do Emerson. E a Eliette adotou o Felipe e não tinha ainda um ano. E assumiu ele como filho e por ele ela fez exatamente tudo que uma mãe pode fazer. A polícia militar chegou no local pouco depois do crime. Testemunhas contaram aos policiais que os vizinhos haviam se desentendido em outras ocasiões. Os populares lá falaram que eles tinham atritos, mas ninguém pôde confirmar essa versão. Além da pistola 380 e do revólver calibre 32, que estavam perto do corpo do autor, os policiais apreenderam mais duas armas. Em busca na residência do autor, nós localizamos uma arma de fogo, uma espingarda calibre 38, com munições. E numa sacola em frente à caminhonete da vítima, havia outra arma de fogo, uma garruxa calibre 22, com diversas munições de diversos calibres dentro dessa sacola. No velório de Paulo Roberto, nenhum familiar quis gravar entrevista. A prefeitura de Guaxupé decretou o luto oficial de três dias na cidade. Eu, particularmente, entendo que é um ato psicótico que vinha crescendo na pessoa do agressor. Haja visto que os fatos mortam, apontam para isso, né? As condições com que ele se apresentou, o ato que ele cometeu, o que foi achado na casa dele, tudo mostra que ele estava premeditado. Eu não tenho dúvida que a Eliette, o Emerson, o Felipe foram a bola da vez. Foi ocasional, passou. Da mesma, o ato psicótico dele poderia ter acontecido com qualquer outro cidadão da cidade.